Agora nós continuamos aqui o SBT Interior porque Catanduva se destaca por garantir qualidade de vida e acesso à saúde para pessoas trans, com iniciativas que podem salvar vidas, evitando, por exemplo, o uso inadequado de hormônios. Já imaginou olhar no espelho e não se reconhecer no reflexo que vê nele? Esse foi o drama vivido pela Carla Mendes. Desde pequena, ela não se identificava com um menino. E atos simples, como se olhar no espelho, eram sempre dolorosos. Eu me sentia bem quando eu colocava uma peruca, quando eu passava um batom. Eu me sentia bem, só que o quê? Eu tinha muito machismo dentro de casa. Meu pai era mineiro, agora falecido, mas ele me cobrava muito porque eu era o caçula dele. Então era algo que não se esperava. Por esse motivo, que aos 18 anos, ela decidiu começar o processo de mudança de gênero. Para isso, deu início a um tratamento hormonal feito sem acompanhamento médico. Essa é uma alternativa muito comum entre as pessoas trans, mas as consequências podem ser graves. No caso da Carla, quase custou a vida dela. Eu me dava bastante seio, me arredondava o rosto, coxa, me deixava bem arredondada, inchada no caso. E a gente não tinha uma noção de quanto tomar. Então, quanto mais você tomava, mais o corpo se transformava. Era uma injeção por semana, já chegou a ser duas por semana. Por causa de todos os anos, de 20 anos de hormônio indiscriminado que eu tomei, totalmente desregulado, me deu uma trombose. A gente quase já teve asepsia por causa de uma infecção nos rins. A história da Carla fez com que ela passasse a lutar, não apenas pela própria vida, mas também pela sobrevivência de todas as pessoas trans. Hoje, ela é presidente do Conselho Municipal LGBTQIAP+, de Catanduva, na região noroeste do estado. Graças a ela, a cidade conquistou uma importante forma de tratamento, sem custo, e com garantia de segurança no procedimento. Antes, eu não via tanta importância, né, assim, para as outras pessoas. Hoje, eu não podendo tomar, eu sei que 53 pessoas estão tomando corretamente, e não estão correndo risco de vida. Então, assim, eu até falo que é poucas pessoas, porque a informação não chegou a todas as pessoas. O padrão social acaba te cobrando demais, e nós transexuais, o dobro. Então, assim, essa busca pelo corpo ideal acaba fazendo com que a gente tome hormônio indiscriminado. Então, o doutor teve essa sensibilidade de estar regulando esses hormônios, fazendo todos os exames antes e pós a tomagem desse hormônio, e isso foi muito bom. A hormonização é uma terapia, tá, com base de hormônios, que a gente faz para chegar, no caso das mulheres trans, né, que nasceram no sexo masculino, mas a identidade de gênero é feminino, para chegar nos hormônios femininos. Então, como o corpo não produz esses hormônios femininos, a gente faz uma hormonização. A gente toma o hormônio para que a gente chegue nos níveis hormonais adequados, assim como as mulheres cisgêneros, né, que nasceram do sexo feminino e se identifica como o sexo feminino mesmo. E no caso do homem trans, como ele não possui uma testosterona, ali, normal no seu corpo, a gente faz a injeção de testosterona para chegar nesses valores. O Brasil lidera o ranking de morte de pessoas trans pelo 14º ano consecutivo. É o que aponta uma pesquisa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Para ter uma ideia do que isso significa, basta entender que, enquanto a expectativa de vida de um brasileiro é de 77 anos, a de uma pessoa trans é de apenas 35. Por isso, é tão importante ações de proteção. Infelizmente, ainda pela transfobia institucionalizada na nossa sociedade, a gente tem uma grande parcela da população trans sem condição financeira. Então, a gente tem muitas mulheres trans precisando, inclusive, trabalhar com a prostituição, morando em situação de rua, e que não tem essa condição mesmo econômica de comprar e pagar uma consulta, no particular, para ter o acompanhamento. Então, é muito importante que a gente tenha isso de graça, pela rede pública. E, igual o Ministério da Saúde orienta, o SUS é um direito de todos. E ele reforça isso na Política Nacional de Saúde LGBT. E o nosso município realmente é um destaque estadual e brasileiro. Realmente, estou com muito orgulho de estar aqui nesse ambulatório para estar oferecendo essas medicações gratuitas e estar podendo realmente fazer essa consulta gratuita e não cobrar nada por isso. Desde o início da iniciativa realizada pelo Poder Público, em Catanduva, 53 pacientes trans do município passaram a ter uma nova vida. Uma delas é a lei de porcino. A estudante vê a hormonização como um divisor de águas. Hoje, eu me reconheço melhor. Com o tratamento, parece que tudo muda. A gente consegue ver as coisas de outra forma, de outra maneira. Isso é muito bom. Junto com a psicóloga, é melhor ainda, porque ela te ajuda a ver as coisas de outra maneira. Eu costumo falar que existe uma história antes da Leide e depois da Leide. e eu quero deixar esse antes da Leide para trás. Importante, né? Importante e fundamental garantir o direito de todas as pessoas, já que, como a Larissa disse, o nosso país é onde mais se mata pessoas trans em todo o mundo. Então, muito importante garantir essa hormonização de maneira... Aguantirar uma das pessoas e com uma v Seantas, assumir a sua melhoria e melhorar. E basta espérença ao ar jeder Kinala-se, Legal. Obrigado.